Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, quero apresentar aqui para vocês, eu já tinha comentado aqui no canal, o KDE 519. Está muito legal, estou recebendo várias atualizações do sistema. Estou utilizando o KDE Neon versão 1stable, que vai recebendo várias atualizações, pré-lançamento, de tudo que é mais recente do universo KDE. E tem muita atualização e o sistema está com desempenho excelente. Eu estou rodando com OBS aqui, mas só para vocês terem ideia, rodando OBS, eu tenho Chrome e está 700 MB, menos de 1 GB. O desempenho, quando eu subo sem carregar nenhum aplicativo e tudo mais, fica em torno de 500 MB, 500, 600 MB. Então, ele fica até mais rápido do que o XFC que eu tenho aqui na minha máquina também, com o Xubuntu. Então, fica muito legal e o desempenho do sistema está incrível. Eu estou curtindo bastante. Eu instalei também o kernel, a última versão do kernel para ir testando. Então, a versão aqui estável é o kernel 5.6.14. É muito fácil você instalar a última versão do kernel no seu Ubuntu, tá? Seja no Ubuntu 20.04, seja nesse Ubuntu que roda o KDE Neon. O KDE Neon, ele roda sobre a versão 18.04, LTS, tá? Então, é muito fácil. Você vai vir aqui no site do kernel.ubuntu.com. Eu vou colocar esse link aqui. Aí você tem um tio kernel-ppamainline. Eu vou colocar para vocês o link aqui na descrição, direto aqui para a última versão desse kernel. E aí você vai procurar aqui a versão atual do kernel, que é a 5, lá no finalzão, 5.4. Deixa eu ver qual é a versão que eu estou usando. 5.6.14. Aqui 5.4, ele já está na 5.6. 5.6.14, tá? Então, aqui na 5.6.14, o que você tem que fazer download aqui? Você tem que fazer download desse cara aqui, que é o Linux Readers, tá? All. Você tem que fazer download desse cara, o Linux With Generic. Você tem que fazer download desse cara aqui, o Linux Images Insignia. E fazer download do Lib Modules, desse cara aqui, ó. Lib Modules, tá? Só tomar cuidado que ele tem embaixo aqui a versão ARM64. Ele tinha feito download e não estava funcionando, mas aqui falta de atenção. Eu vou colocar o link desses quatro caras que você tem que fazer download. Feito o download deles, deixa eu ver se eu coloquei aqui no meu diretório kernel. Acho que eu fui no outro usuário, peraí. Feito o download deles, ó. Desses quatro cidadãos aqui, você vai rodar o comando sudo dpkg-i, asterisco, para tudo que vem antes do .deb, que tem aqui no diretório, .deb. Ou seja, ele vai instalar tudo que tiver dentro do diretório que termine com a extensão .deb. Logo, vai ser esses quatro caras aí. Terminou de instalar? Só reiniciar o computador e você já vai ter essa última versão do kernel aí. Junto com a última versão do kernel, eu estou com a última versão do ambiente KDE. Então, está tudo de lançamento aqui e o sistema está rodando, assim, extremamente rápido, tá? Vamos ver aqui, versão, sistema, informação do sistema. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha lá. KDE Plasma 51980, kernel 5.614. Então, tudo de último aqui, a última versão do QT 5.14. Então, o sistema está rodando totalmente atualizado, tá? Essa versão do KDE Plasma já, com o 1.8 51980, você consegue no site do KDE Neon, que é neon.kde.org, e lá é só fazer o download dessa versão 1stable. Eu não recomendo, claro, para vocês utilizarem essa distribuição em produção, porque ela recebe muito lançamento, que às vezes pode precisar de uma atualização, vem com algum bug, tem que aguardar um pouquinho a atualização, porque está recebendo tudo que é de lançamento aí do universo KDE. Só que tirando os softwares KDE, o ambiente Plasma, o repositório que utiliza é do Ubuntu 1804 LTS, que é bem estável. Então, só tem software bacana lá, só software estável. Você vai utilizar esse repositório. A atenção maior aqui é para as atualizações referentes ao ambiente KDE Plasma. Já estou usando há mais de uma semana e está funcionando perfeito. Eu não tive nenhum bug até agora que tenha travado minha máquina, nem nada. Pelo contrário, o desempenho está excepcional. Eu estou curtindo bastante. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, dessa dica bolachinha bem rápida aí para vocês. Continue aí, se inscrevam no canal e eu vou dar uma dica para vocês aí bem bacana. Lá no site certificações.nat.br, que é o meu site onde tem os cursos, agora a gente tem uma área de blog, tem conteúdos gratuitos, agora sem cadastro nem nada, cursos gratuitos para vocês. Curso gratuito de introdução ao Deepin, Shell básico, servidor RAID, administração do servidor Debian. É só clicar no curso que já entra. Por exemplo, pegar aqui Shell básico. Cliquei, já entrou, não precisei nem fazer login. É só pegar e começar a assistir as aulas aqui. Clicar em iniciar o Tópico 1. Você só precisa fazer o cadastro para receber o certificado quando você terminar de fazer o curso. Então, esses cursos são gratuitos. O nosso blog Linux, na área aqui, blog Linux, está fantástico. Eu estou trabalhando no blog para fazer um ambiente bem clean. Olha como está bonito o blog. Com bastante conteúdo atualizado. Então, eu já tenho aqui umas dicas de PowerShell, que depois eu vou trazer para o Diga Bolachinha. Falando sobre o Ubuntu Mate, que está bem legal. Então, bastante novidade aí. Acesse lá, dá uma olhadinha no blog, que vocês vão curtir bastante. E claro, pessoal, me chama aí no Skype. Eu estou sempre online no Skype. É Prof. Juliano Ramos. Me chama no Skype para a gente bater aquele papo. Eu estou ministrando treinamentos com aulas particulares de Linux, servidores, segurança, vários tipos de servidores, certificação Linux. É só me chamar aí no Skype, a gente bate um papo e monta um pacote para você fazer aula particular diretamente comigo. Legal? Vamos que vamos. E até a próxima. A vida é boa e sempre vai dar certo.